Minha vida que parece muito calma, tem segredo que não posso revelar. Escondido bem no fundo da minha alma, não transparece nem sequer o meu olhar. Vive sempre conversando a sós comigo, numa voz que eu escuto com ver voz. Escolheu meu coração pra seu abrigo e nele fez um roseirão em flor. E a ninguém revelarei o meu segredo e nem direi quem é o meu amor. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente e a sorte da gente é a gente que faz. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo pra trás. Quero viver diferente e a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir. Ir procurar outros mares onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti. A felicidade está longe de ti.